As políticas municipais de recuperação de dependentes químicos passaram por mais uma rodada de discussões na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Em reunião ampliada, que aconteceu na quinta-feira, dia 12, os vereadores Coronel Vargas, Marion Mortari, Luciano Guerra, Deile Silva, Pastora Lorena, Valdir Oliveira e Vanderlei Araújo, ouviram as considerações de representantes de comunidades terapêuticas e grupos de apoio do Setor de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde e dos CAPES, Centros de Atenção Psicossocial. O secretário municipal de desenvolvimento social, João Chaves, também acompanhou as discussões. A maior demanda das entidades envolvidas com a recuperação de dependentes químicos continua sendo a quantidade de vagas para a internação e a agilidade nesse processo. Como resultado do encontro, ficou acertada a realização de uma audiência pública com todas as entidades envolvidas com o tema. Bom, o tema que foi tratado hoje aqui é de extrema importância, mas o que saiu de mais específico aqui é quem é o responsável por as questões das vagas. Então, o que a gente colocou? Que as questões das comunidades terapêuticas e das internações, ela é uma responsabilidade do Estado e da União e cabe o município administrar e regular, junto com a quarta coordenadoria, fazer o encaminhamento para a quarta que regula essas vagas. Então, o que saiu de encaminhamento daqui é que a quarta coordenadoria na próxima reunião vai estar presente com todos esses entes que estão aqui e a gente conseguir discutir e ampliar essa discussão, que é um tema extremamente importante e que principalmente a população de Santa Maria seja agraçada e contemplada para essa demanda tão importante. Eu considero que a principal reivindicação é que o poder público de Santa Maria se engaja nessa problemática da dependência química, que é uma doença crônica, que tem muitas facetas a ser analisadas e o que está acontecendo é que cada um faz uma parte e não existe essa integração. Então, essas vagas aqui em Santa Maria existem, mas não são encaminhadas. E dessa reunião de hoje saiu a sugestão de uma audiência pública em 2020, onde nós vamos chamar todos os interessados, as comunidades terapêuticas, o CAPES, Ministério Público, quarta coordenadoria, a fim de que nós possamos chegar a um início, uma política a fim de que a gente possa atender melhor esses dependentes químicos.